O stand-up, quando ele nasce no Brasil, essa impressão que eu tenho, ele nasce quando você falou ali em 2012, que você tinha começado, você tinha Rafinha de um lado, Danilo Gentili do outro e tal, então você não tinha muitas referências dos negros brasileiros fazendo esse papel, dessa ironia, dessa pegada inteligente, discutindo a questão social, cara, e aí de repente você começa a ser muda e você se apresenta como isso. Como que foi recebido naquela época pela galera? Eu acho que o princípio é chamar pessoas pretas para o teatro, porque quando você chama pessoas pretas para frequentar o stand-up, você muda o cenário, então você cria um público, porque o stand-up hoje aqui no Brasil é muito de nicho, então você tem um público que curte o humor de fulano, um público que curte o humor de ciclano, e aí, porque tinha comediantes pretos, se você pegar a maioria, também são bem antigos. Você tem o Kedney Silva, que já fazia, sabe? Você tem o Gui Preto, também, que começou na mesma época que eu. Então, essa galera já existia, só que essa galera não tinha um público para assistir esse humor. Então, quase todo mundo fazia o mesmo estilo de humor, que era o humor que os brancos faziam. Entende? Quando você começa a fazer um humor diferente, você começa também a atrair os negros para o teatro. Então, por exemplo, quando a gente teve o show do início do Coisa de Preto, você tinha uma plateia que tinha 5% de brancos. O que é o Coisa de Preto? O Coisa de Preto foi um projeto que se criou com um coletivo de comediantes negros. Existe hoje ainda? Não. Ah, tá. Não existe. Por quê? Por causa daquela treta lá que a gente comentou. Pô, vamos falar de treta. Ah, porque assim, porque, mano, tem um negócio muito louco isso aí, cara. Por que que a gente não consegue se organizar e fazer uma parada que seja perene, que dure, que, putz, os caras começam... Daqui a pouco tá tretando, cara. É um negócio muito louco isso aí. Mas o que aconteceu? Dá pra você contar? Dá, dá sim. É meio saia justa? Tem que tava lá no começo do Coisa de Preto com você, cara. O Coisa de Preto foi uma ideia, não foi uma ideia minha, tá? Foi uma ideia do Yuri Marçal. Por isso que não deu certo. Não, então tem que começar de novo sem ele, porque aí funciona. Já entendi. Eu sempre deixo bem claro isso. O Paulo gosta, mano. O Paulo gosta pra caramba. Não, mano, ele roubou a piada do Mussum Alive. Falou aqui, ó. Falou aqui no Noir, no primeiro programa. Então, né, bom, enfim, e aí? Conta aí. Se fosse só dele, tá rabão. Mas, enfim. O Coisa de Preto foi uma ideia do Yuri. A gente era muito amigo, muito amigo mesmo, assim. Brother mesmo. E aí, a gente conversando e tal, eu falei, mano, vamos fazer um coletivo, vamos. Pegamos todos os comediantes que a gente conhecia, assim, de negros, todos os comediantes que... Tem fulano, tem ciclano, tem ciclano que mora na Bahia, tem outros que moram no Rio. Formamos um grupão no WhatsApp, assim, com uns 30 comediantes, 40 comediantes, quase, assim. Formou o grupão no WhatsApp, não vai dar certo. Formou o grupão no WhatsApp, não vai dar certo. Não, mas aí as ideias estavam surgindo, tipo, meu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E eu falei, meu, a gente precisa tirar essa ideia do papel e fazer rolar. Então, eu fui lá, peguei a ideia, né, que foi sugerida pelo Yuri. Falei, ó, vou correr atrás de teatro. Corri atrás do teatro, consegui o Isaac Newton, lá no colégio Isaac Newton, ali no Jassanã. É, beleza, fechei o dia, tá, vamos fechar o nome, criamos o nome. Tá, vamos fazer logo. Isso tudo eu, correndo atrás. Fechou, beleza, fechei o elenco, né, e aí fechamos o elenco, marcamos o primeiro show. Isso com eu e minha mina, que é formada em marketing, fazendo. Então, panfletamos, sabe, é, a Zona Norte inteira, colamos cartaz, passando madrugada, tal, divulgamos, deu 400 pessoas no teatro, assim. Com 95% negra. Meu, um show excelente, assim, um show fenomenal. É, Folha de São Paulo tava lá, fez matéria, é, fomos no programa do Porchat. Então, tipo assim, foi, meu, foi um barulho. Porra, sucesso total, cara. Foi um barulho. Caramba. Foi um barulho. Pegamos uma pauta, né, toda sexta-feira, no Teatro Corinthians, ali no Parque São Jorge, começamos a fazer. Foi um barulho, ó, mesmo na internet, cara. Foi, foi, tipo assim, fenomenal. E tinham muita galera boa, muita galera boa, assim, tipo, sabe? A maioria dos comediantes eram muito bons. No começo a gente precisava muito do público do Yuri, porque o Yuri era o famosinho ainda. Você tinha o Elio de La Penha, que também tinha um nome, mas assim, o Elio é das Antigas. Então, o público mais jovem, o tio e o Yuri. Então, no começo a gente precisava muito do público dele. Só que a galera começou a frequentar o show e começou a ver que a galera era boa. Porque realmente era. Todos os comediantes, sem exceção, eram muito bons. Então, a galera começou a ir. E tinha dia que o Yuri não conseguia ir nesse show. Porque ele tinha uma agenda, tava começando a bombar, começando a fazer o nome dele. Então, ele não conseguia ir no show e o show tava bombando, lotando. E aí eu tinha um esquema, que eu trabalhava numa empresa de ônibus na época. E eu, na camarada da gente, dava as passagens pro Yuri, vindo do Rio, pra São Paulo, fazer o show. Na camarada da gente, nada combinado. Dava leito cama, melhor passagem, assim, que eu conseguia, eu conseguia dar pra ele. E aí, tinha até show do Coisas de Preto, que eu dava as passagens pra ele. Falei, meu, tá aqui, tal, dava, tal, ele ia, voltava. E aí teve um show que eu esqueci. Na verdade, não foi que eu esqueci. Ele tava em São Paulo, a gente ia fazer um show no Rio. E eu não sabia que ele tava em São Paulo. E aí eu esqueci. E aí, não estretou, porque ele falou de uma forma que eu não aceitei comigo. Ele foi cobrar a passagem, que na verdade era camarada. Exatamente. Eu falei que a culpa era dele. E eu falei, eu falei, mano, assim, eu não tenho obrigação de te dar as passagens. E eu sei que você não precisa dessas passagens. E eu sei que você não tá falando isso por causa disso. Porque você tem dinheiro, sabe, tava começando a roubar. Mas a forma que falou, sabe. Mano, você não é meu chefe. Meteu um patrão, meteu um patrão. E aí, a gente estretou, tal. E aí, ele saiu do grupo do WhatsApp, do Coisa de Preto. E a galera ficou perguntando o que aconteceu. E eu me expliquei, expliquei o que tinha acontecido. Não falei mal dele. E expliquei exatamente como tinha acontecido. E aí, ele mandou uma mensagem no privado me ameaçando. Mano, você para de falar mal de mim, tal, no grupo, porque tal, 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 tal. E aí, eu falei, mano, eu não aceito isso, entendeu? Se é de quebrada, eu também sou. Se é homem, eu também sou. E depois daí, meio que, tudo que se fazia no grupo, era uma justificativa para me tirar do grupo. Então, foi feita uma reunião. E eu fui avisado dessa reunião. De que eles tinham fechado com uma produtora grande, porque não dava mais para ter uma produtora pequena. Que era eu e minha mina que estavam na organização. E que tinha que ser os principais comediantes, os cinco principais comediantes do grupo. Os mais famosos na época, tal, não sei o que. E eu não aceitei. Eu falei, mano, a ideia do grupo era um coletivo. A ideia do grupo era levantar os comediantes. Não faz sentido eu fazer um grupo com os cinco comediantes mais famosos. Entende? Porque perde todo sentido. Eu falei, não, mas a gente vai abrir espaço para os outros comediantes. Eu falei, meu, eu meio que criei o grupo junto. Eu não posso aceitar fazer participações de um grupo que eu criei. E como produtor, você é praticamente dono, sócio daquela parada também. Exatamente. Tipo assim, eu não vou falar aqui que eu fiz o projeto bombar, tal, não. Porque o coletivo fez. Entende? Foi uma junção de todo mundo. É que tem uma parte de business que muitos artistas se ferram nisso, tá ligado? Sim. Que é assim, não adianta você ter o produto mais lindo do mundo se você não tem uma distribuição. E quem consegue trazer as pessoas. Por isso que você precisa de produtores, por isso que você precisa de agência de comunicação. Sim. E aí, geralmente, quando a galera começa meio de, na empolgação, pula essas etapas. Eu sempre falo com o Paulo, pô, esquece do contrato, essas coisas de, ah, o que vai acontecer se a gente romper? Quem vai ficar com tal parte? Quem é, tem direito disso? Tudo tem que estar em contrato. E às vezes a gente faz na camaradagem e esquece que não é questão de ser amigo, não é questão de ser parceiro, é questão de ser profissional, né, mano? É, exatamente. E eu nem me importei assim de ir pra uma produtora, porque eu concordei. Falei, mano, realmente, vamos fazer a situação ficar mais profissional, até porque eu sou um comediante, às vezes é ruim e tal. A minha tristeza foi o objetivo, o que tava se tornando o grupo. Porque era um coletivo e, de repente, cinco comediantes. Aí eu não concordei, né? E aí acabou que não fechando com essa produtora, eles fizeram um show apenas e o grupo acabou. E aí nunca mais também rolou show, nunca mais rolou projeto. Teve, nasceu outros projetos, né? Como fizeram agora recentemente. Mas coisa de preto em si acabou ali, exatamente por isso. Porque se desvirtuou a ideia, se desvirtuou o projeto e foi isso.